Nós estamos lá em Brasília, as bancadas progressistas de esquerda enfrentando essa luta contra a privatização, contra a retirada de direitos, contra esse domínio do capital financeiro que o Requião aqui tão bem descreveu, explicou e mostrou as consequências. Agora, essa luta nossa é limitada. Ela é limitada porque a gente ganha um dia, ganha uma semana, ganha um mês, vai enfrentando, vai adiando projetos que são prejudiciais ao Brasil. Algumas vezes a gente ganha batalhas importantes, como, por exemplo, nós tiramos a tal da capitalização da reforma da Previdência, que seria a privatização da Previdência Social, a entrega de 700 bilhões por ano na mão dos bancos. E a gente vai indo, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos ter o povo na rua. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa aqui, e eu queria deixar você partilhar também com os companheiros que estão aqui do MST, da Central de Movimentos Populares, dos movimentos de moradia, dos partidos políticos, do meu partido PT, do PSOL, do PCdoB. Nós precisamos fazer uma movimentação nas ruas. Nós precisamos sair às ruas. Nós não podemos ficar no ato... Aqui está muito bom, eu acho que está muito bom, mas nós precisamos nos preparar para dar passos à frente. Então, eu queria dizer simplesmente isso, que nós temos que organizar o nosso time, mobilizar, para a gente fazer isso que o Requião falou aqui, derrotar esse governo, colocar a palavra de ordem na boca do povo do fora Bolsonaro. Nós precisamos acabar com esse governo, porque esse governo está acabando com o Brasil. E o Brasil não pode ser destruído por uma minoria que assaltou o poder se utilizando de todo tipo de fake news, de propaganda ilegal, de abuso do poder econômico, de tentar politizar e criminalizar as eleições. Então, minha gente, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa luta, e eu tenho certeza que aqui esse time não vai abaixar a bandeira. Vamos para a cabeça, e eu tenho certeza que, mais dia menos dia, como disse o Patrus, nós vamos ser vitoriosos e vamos colocar um governo democrático e popular nesse país. Muito obrigado a vocês, parabéns a todos, e vamos organizar essa frente em nosso Estado, no Brasil inteiro, mais atos vão ser realizados e vamos levar para todas as cidades do interior. Muito obrigado, um abraço, companheirado.